Música Mais um acidente de trânsito de Matão, na realidade um atropelamento, corpo de bombeiros também, o SAMU já vieram rapidamente para atender, corpo de bombeiros nesse momento está levando o garoto para o hospital, para o pronto-socorro, ainda há marcas no chão do sangue do menino que acabou sendo atropelado, a gente está até um tanto emocionado porque é criança que sofreu acidente, mas a gente tem que trazer essa informação para você, o que chama atenção é que um local que houve até um protesto recentemente, pedindo, solicitando as autoridades, lombada, reveja o caso. Na tarde dessa sexta-feira aconteceu um protesto, uma reivindicação, aqui na Avenida José Gonçalves, dá uma olhada, populares interditaram a rua, colocaram fogo em pneu, e essa rua está interditada por um motivo, segundo a informação dos moradores, é uma reivindicação para que se instale um quebra-molas, uma lombada, algo que faça com que a velocidade aqui seja diminuída, quando do tráfego de veículos. O protesto foi feito, a resposta da prefeitura, através do diretor José Nildo Dantas, o galego, foi que não havia movimento relevante para que se colocasse uma lombada aqui. Nesse momento, está subindo um carro, passando outro caminhão, pode mostrar aqui, Pablo, outro caminhão, quer dizer, dois caminhões que já estavam se cruzando, não tinha o caminhão estacionado, havia uma necessidade de lombada. Falando em caminhão estacionado, eu conversei com o motorista do caminhão, que acabou atropelando o garoto. Eu estava subindo aqui a via, e de repente o menino estava correndo daqui da frente do caminhão. Aí falando que eu vi ele passar aqui na frente, ainda freiei, joguei o caminhão para lá e não deu tempo para colidir com o... Ele pegou a cabeça no caminhão e ralou o joelho e a perna, e não deu para ver mais que ele estava muito assustado, então não deu para ficar olhando muito o menino. Segundo o soldado Casimiro, do corpo de bombeiros, não foi tão grave o acidente, felizmente. A criança está consciente, orientada, está sendo atendida pelo suporte avançado do SAMU. Nós imobilizamos, estabilizamos. O importante é o nível de consciência dele. Está com um hematoma na região da cabeça. Agora vai ser encaminhado ao hospital municipal. E nós vamos conversar com a Fernanda, que é moradora aqui. Fernanda, vocês já fizeram uma solicitação, aliás, várias solicitações de lombada. Você acredita que se houvesse uma lombada aqui no José Gonçalves, nesse trecho aqui que nós estamos, esse acidente poderia ter sido evitado? Com certeza, porque eles descem caminhão, ônibus, carro correndo aqui, do Esperança para cá e daqui para lá. Eles querem aproveitar o embalo, não respeita. Já hoje eu estava sentado na frente da minha casa, o carro passou, tirou uma fina de mim na guia, então eles não respeitam. Meu marido disse que ontem à noite, estava sentado com meu filho também, um caminhão caçamba, desceu aqui, que se pega alguém, mata na hora. Esse menino levou sorte. Você falou também que gravou com o celular o movimento aqui da via, mostrando que realmente há um movimento intenso. Isso, eu tenho a filmagem no meu celular, que eu falei que eu ia levar lá na prefeitura para mostrar para o galego, que ele disse que aqui não tem movimento. Ele disse que veio aqui, eu não vi ele aqui, mas eu tenho a filmagem no meu celular, uns três vídeos que eu filmei, sentei e fiquei filmando. Um carro atrás do outro, correndo, eles não respeitam ninguém. Bom, isso... Se tivesse a lombada, talvez não tinha acontecido esse acidente. Eles estão esperando acontecer, como aconteceu esse, acontecer outros, para tomar uma providência. Evidentemente, nós vamos conversar na segunda-feira com o galego, com o José Nildo Dantes, para ver se há a possibilidade de colocar uma lombada aqui, para que a gente não veja outras vezes acidentes como esses aqui, né? E a TV Processo, claro que mostra para você tudo o que acontece na cidade. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus